Música Superior Tribunal de Justiça vai decidir se arma de fogo deve majorar pena por tráfico de drogas. A terceira sessão do STJ afetou dois recursos especiais de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca para julgamento pelo rito dos repetitivos. A controvérsia cadastrada como tema 1.259 vai definir se incide a majorante prevista no artigo 40 da Lei nº 11.343, de 2006, na condenação pelo crime de tráfico de drogas relativamente ao porte de posse ilegal de arma por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância, ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de droga. Em um dos recursos especiais selecionados como representativo da controvérsia, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pede a reforma de acórdão que condenou o homem por tráfico de drogas com a majorante da Lei nº 11.343, de 2006, excluindo a condenação pelo delito de porte de arma de fogo. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou o caráter repetitivo da matéria, ao destacar que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal identificou 1.281 decisões monocráticas e 37 acórdãos proferidos sobre o tema. A terceira sessão decidiu não suspender o trâmite dos processos pendentes que tratam da mesma questão jurídica, porque já existe orientação jurisprudencial do STJ sobre a matéria, e, além disso, um eventual atraso dos julgamentos poderia prejudicar os jurisdicionados.